Hoje em especial nós vamos tratar gente sobre a fé, a semeadura da fé para a eternidade e vamos aqui abordar a vida de Abraão, um homem nas escrituras chamado pai da fé e vamos extrair aqui alguns princípios de semeadura interessantes para nós, deixa eu fazer uma pergunta para você, você já semeou algo, já alguma planta, enfim, sei lá, foi lá, na Cidade Viva, quando a gente, todas as vezes que pelo menos a gente fazia uma inauguração ali de uma parte e tal, o pastor Sérgio convidava a igreja para você plantar a sua, semear as sementes lá e plantar a sua plantinha, alguém aqui chegou a plantar alguma plantinha lá? Pois é, eu recentemente, acho que uns dois anos, eu recebi de um cliente uma sumaúna, depois você coloca aí na internet para você ver o tamanho dessa planta, o tronco dela, se brincar, é de uma ponta a outra dessa estrutura aqui, é chamada a rainha da Amazônia, é uma planta que passa dos 300, 400 anos e eu recebi a mensagem do nosso Marcelinho, que é o nosso irmão querido, apelidado carinhosamente pelo pastor Sérgio, do prefeito, porque é ele quem cuida de todo o nosso centro metropolitano, que aquilo é uma cidade, se você não conhece, eu convido você ali em direção a Recife, fica próximo no Conde, mas aí Marcelinho me mandou um vídeo, olha aí Davizinho, como é que está, a sumaúna, já está com três metros aproximadamente, olha que eu levei essa planta, sei lá, uns dois anos e tal, ela fica imensa essa planta gente, muito grande, 300, 400 anos e como foi feliz, como eu fiquei feliz em ver aquela plantinha ali crescer e é muito interessante quando podemos comer também, né, de um fruto cuja árvore foi plantada por nós, eu estou com uma casa de campo, enfim, construí uma casinha de campo e lá, como é na cidade de bananeiras, eu resolvi plantar uma bananeira no meu terreno e aí plantei bananeira, plantei limão, uma cerolinha e tal e o limão está lá, tal, nascendo os primeiros frutos e a bananeira deu a bexiga da banana gente e eu fiquei tão emocionado porque nasceu a banana lá no meu quintal e eu cortei essa semana lá, pedi para o nosso jardineiro, querido jardineiro, cortar lá o cacho e tal, eu estou assim empolgadíssimo para cortar do fruto da banana que a gente plantou lá no nosso jardim, se você nunca teve essa experiência, faça, mas o fato é que você já ouviu falar na história das tâmaras? Tem um ditado árabe que diz assim, quem planta tamareiras não colhe tâmaras, porque ela demora tanto, demora uma geração inteira que você planta, mas só quem vai colher é uma geração futura, aos olhos dos homens, isso parece injusto, principalmente na nossa geração da ansiedade, a gente vive a geração da ansiedade, a geração do fast food, a geração TDAH, a geração acelerada e aqui vai um recado, papais e mamães, as telinhas estão acelerando cada vez mais processos de ansiedade, de depressão, de dispersão e de dano cerebral, se você está achando que é a história da carochinha, que é conversa fiada minha, vai estudar que você vai entender o que eu estou dizendo, então, uma geração que não sabe mais aprender e esperar, uma geração que quer para o ontem, uma geração que quer para o agora, uma geração que quer desfrutar, que quer lançar a semente e já comer do fruto no dia seguinte, quem planta sabe que não é assim, quem planta, quem semeia, sabe que você precisa escolher a semente certa, precisa lançar no solo certo, precisa cuidar do processo de germinação, de crescimento, que precisa tirar os fungos, as pragas e aguardar para comer o fruto, veja-se o processo de uma planta, de um crescimento de uma planta, não é muito parecido com a nossa história de vida, não é muito parecido com as coisas que nós plantamos na nossa vida pessoal, quais são as sementes que você tem lançado para o seu crescimento pessoal? para o nosso crescimento espiritual, quais são as sementes que você tem lançado para o seu crescimento espiritual? familiar? quais são as sementes que você tem lançado para o seu crescimento familiar? você quer casar? tem que lançar a semente certa, tem que fazer a escolha certa, e depois que casou, depois que já está no emprego, depois que chegou em uma fase da vida, e hoje é o quê? é a nossa geração do Rivotril, é a geração do Pats, é a geração dos ansiolíticos, nunca tivemos uma geração com tanta felicidade, nunca tivemos uma geração com tantos prazeres, nunca tivemos uma geração com tantas oportunidades, mas uma geração doente, uma geração ansiosa, uma geração depressiva, uma geração perdida, por quê? porque não entende que a beleza da vida é você cultivar, começando pela escolha das sementes, e durante o processo ir cuidando do crescimento daquela árvore, daquela semente, visualizando o fruto, que você necessariamente pode não vir a comer, mas que você vai se alegrar em saber que outro alguém pode comer do fruto, amém gente? porque isso é o cristianismo, é o lançar sementes na presença de Deus, que vão fazer com que outros sejam abençoados, como a gente vai ver aqui, Abraão, nós hoje desfrutamos da nossa fé em Cristo Jesus, a começar por Abraão, nós hoje nos alimentamos dos frutos de Abraão, do testemunho de Davi, de José, de Daniel, de Elias, dos profetas, de João Batista, de Paulo, de Pedro, o que dizer? Tudo isso fundamentado e apontando para Jesus, se não fossem os atos de fé, os atos de renúncia, se não fossem os atos de obediência, se não fossem os atos com intervenção do Espírito Santo, nós não estaremos aqui hoje gente, hoje nós estamos degustando o fruto de homens e mulheres que na sua história dedicaram a sua vida ao Evangelho, e eu pergunto, você sabia que existe uma geração futura que vai se alimentar dos frutos, cuja semente você, diga, aponte para o irmão que está do seu lado, você vai catucar ele assim ó, você mesmo, você está lançando, você já parou para pensar sobre isso? Nós vivemos no pós-iluminismo uma geração do eu, o império do eu, isso aí foi um golpe de Satanás, que ele tira a perspectiva do nós e joga para o eu, enquanto o cristianismo é o outro, você já percebeu? Cristianismo até temos uma série, uns aos outros, quem lembra? Se você não lembra, bota no Youtube, vai lá, a Bíblia é o tempo todo o outro, o outro, o outro, o outro, o outro, sempre a vida cristã, você quer entender cristianismo é o outro, o outro, é sempre para abençoar o outro, porque a medida em que eu abençoe o outro, que eu renuncio pelo outro, que eu amo o outro, Deus me abençoa, Deus me faz crescer, Deus me fortalece, Deus abre as portas para mim, Deus me faz vitorioso, quanto mais Jesus renunciava, quanto mais Jesus se humilhava, quanto mais Jesus se entregava, quanto mais Jesus obedecia, o que é que diz a Bíblia? Mas Deus o honrava, é aí que está a queda do pré-potente, é aí que está a queda do orgulhoso, do ganancioso, porque o fato de você só pensar em si, você vai construir impérios particulares com a força do teu braço, só que eu não quero construir império particular com a força do meu braço, eu quero residir nos impérios construídos por Deus, agora imagina a comparação de um império construído, pode ser Bill Gates, pode ser Elon Musk, pode ser quem for, nenhuma obra humana se compara ao tamanho da obra feita por Deus, nenhuma, nenhuma, então vamos aqui direto ao texto, vamos, eu vou ler aqui o versículo 1 e 2, e aí a gente pula para o 8, começa assim, ora, a fé é a certeza, repita comigo certeza, é a certeza, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, olha que coisa, é a certeza daquilo que eu espero e a prova material e concreta daquilo que eu não vejo, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, criançada, olha para mim, se tem criança aqui, adolescente, adulto, tudo, é o seguinte, é você olhar para uma semente de laranja e enxergar uma laranja, entende? Na minha mão existe uma semente, na minha mão não tem uma laranja, mas eu sei que aquilo ali, pela fé, hoje é a ciência que nos mostra, só que é pela fé, a fé é o quê? É quando, com base na presença de Deus, aqui está o meu maior repositório de sementes, eu olho para isso aqui, e é como se eu estivesse olhando para uma semente de laranja, ou de acerola, ou o que quer que seja, e eu não estou vendo a semente, eu estou vendo com os olhos da fé e tenho uma certeza que ali vai dar uma acerola, ali vai dar uma tâmara, ainda que eu não venha colher nem comer desse fruto, muito mais vai dar, e vai abençoar alguém, é a certeza daquilo que eu espero, e a prova daquilo que eu não vejo, mas é com base na promessa de Deus, que eu sei que vai se concretizar. Aí agora, aí o versículo 2, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho, pela fé, aí ele vai falando aí de Enoque, de Noé, e a gente vai para Abraão, no versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, repita comigo, chamado, ele obedeceu e dirigiu-se a um lugar, que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui, é que pela fé, Abraão semeou a obediência a Deus, sem questionar, e seguiu em missão. Abraão foi chamado, e ele não sabia para onde ele ia, mas ele foi chamado por Deus. Abraão recebe uma promessa, e a Bíblia diz que à medida em que ele foi chamado, ele imediatamente obedeceu. E aí talvez o texto possa ficar um pouco distante de nós, porque você pode olhar para Abraão e dizer, que legal, Abraão fez isso, bom, bom o chamado dele, mas não me chamou para ir para canto nenhum, assim, numa terra distante, nem prometida, nem nada. Como é que eu aplico isso para a minha vida? O nosso grande problema é olhar para esse texto, e achar que esse chamado que está aqui, envolve questões extraordinárias. Esse é o grande problema para nós. Quando a gente olha para o texto bíblico e diz, ah, isso é muito bom para Abraão, que beleza, oh, maravilha, Abraão. Só que a gente precisa entender que esse texto aqui, traz também o chamado sob uma perspectiva particular. todos nós somos chamados por Deus para uma missão aqui na terra. Para cada área da nossa vida, Deus tem um chamado específico. Para a sua vida pessoal, Deus tem um chamado. Para a sua vida ministerial, Deus tem um chamado. Para a sua vida sexual, Deus tem um chamado. Para a sua vida, na sua empresa, no seu trabalho, para a sua vida, Deus tem um chamado. A gente tem mania de olhar para as escrituras, e sempre, que bom, a vida de Abraão, massa, mas e para nós? Deus, Abraão, ele foi chamado, e assim que ele foi chamado, ele obedeceu e ele se dirigiu a um lugar que mais tarde ia ser bíblico, embora não soubesse para onde estava vindo. Nós precisamos, gente, também na nossa vida, obedecer o chamado de Deus, chamado a santidade. Mas como é, meu Deus, que eu vou viver uma vida de santidade? Como é que vai ser? Eu preciso segurar esse homem. Não é? Eu preciso mostrar para ela que eu sou homem. Como é que eu vou sobreviver na minha vida financeira, servindo na igreja? Como é, como é da vida? Quando Deus não chama, nos chama, Ele não nos dá uma rota completa. Ele não nos diz exatamente, ó, você vai ser chamado hoje, aí daqui a dois meses vai acontecer assim, e você vai enfrentar assado como um Waze. Já viu como é um Waze? Tem gente que acha que o chamado de Deus é puro Waze. Em que eu coloco a rota de partida, meu chamado, minha salvação, Deus me escolheu, eu entreguei minha vida para Jesus, e a chegada, a minha morte ou a volta de Jesus, com todo o trajetozinho, percorreu 500 metros, dobra a direita, depois passa uma ponte à esquerda, não é assim não. O chamado de Deus não é assim. Abraão recebeu um chamado e não sabia para onde estava indo, mas pela fé, ele simplesmente, ele obedeceu, porque a fé genuína se manifesta através da obediência, mesmo quando o caminho à frente é desconhecido. Nós somos, gente, como os egípcios, que diante do caminho, diante do mar vermelho, nós nos desesperamos. A desobediência reside no desespero, no meio do caminho. E tudo o que você faz desesperado, tudo o que você faz ansioso, tudo o que você faz de maneira precipitada, você se prejudica. Eu e você, e eu me incluo aqui. Mesmo quando o caminho à frente é desconhecido, nós não saberemos, gente, os caminhos. Eu não sei os caminhos que Deus tem para a minha filha, no sentido da sua vida. Não sei. Eu não posso, eu tenho bons pensamentos, eu oro para que Deus dê um marido legal para ela, eu oro pela saúde dela, eu oro pela paz no coração dela, eu oro pelas virtudes de Deus na vida dela, mas eu não sei qual é o caminho de Deus para ela. Será que Maria imaginou, quando o anjo apareceu para ela, informando que ela seria a mãe do Messias, será que Maria, por um acaso, imaginou, no pior dos cenários, o que o filho dela ia passar? Sim ou não, gente? Não. Eu tenho ser, mas eu digo isso com certeza absoluta, Maria não imaginou, no pior cenário, o que aconteceria com o filho dela. Mas aquela mulher era santa, aquela mulher era separada, aquela mulher era especial, pela fé. Maria o tempo todo creu, Maria o tempo todo esteve aos pés de Jesus, Maria o tempo todo seguiu Jesus, Maria o tempo todo obedeceu a voz de Jesus, e a voz do seu pai, por caminhos difíceis, caminhos de dor. A questão é que nós nos desesperamos no meio do trajeto, lançamos a semente, sementezinha para debaixo da terra, e a gente olha e diz, cadê? Cadê o talo? Cadê o tronco? Cadê? Não tem nenhuma folhinha. Aí começa, você lança a semente, se imagina na tua vida, o que é que você lançou uma semente de fé e tudo, e você desistiu? Todo dia você ia ali, aguava, jogava aguinha, aquela coisa de repente, você simplesmente, morreu, não está dando nada, vamos embora. é assim, gente, que muita gente faz com casamento, vem uma praga, vem um fungo, vem uma coisa, e simplesmente você olha e diz, não, eu não quero isso não, vou para outro. É assim com filho, tem pai que olha filho, que olha filha, é tão triste, gente, eu sou advogado, a gente trabalha com isso lá no escritório também, o chamado, indenização por abandono afetivo, que coisa triste, um filho ter que entrar com a ação de indenização contra o pai, porque o pai o abandonou afetivamente, é de 200 mil para cima, de 100 a 200, você que não tem vergonha, se você é crente, que aqui vai, aí eu não aliso não, se for crente, meu amigo, você não tem vergonha, de minimamente cumprir o seu chamado de pai, e você saiba que estará sujeito, pelo menos é uma boa de sofrer uma indenização, por causa do seu abandono, um pecado que gera um dano social, e que é tipificado pelo direito, e aí a gente abandona, e a gente começa a nossa vida na igreja, a gente abandona, e a gente começa um negócio, e a gente abandona, e a gente começa uma prática de oração, durante o ano, começou o ano aqui, não levanta a mão não, por favor, ninguém levanta a mão para nada, mas quem começou esse ano, dizendo, esse ano eu vou orar todo dia, esse ano eu vou ler a Bíblia todo dia, aí começa, vai regando a plantinha, vai regando a plantinha, mas aí cansa, porque o seriado da Netflix é melhor, a praia do Domingão, hein, praia dessa, hein gente, solzão desse em João Pessoa, é mais legal, Abraão foi chamado para sair, para um lugar, que depois receberia como herança, ele obedeceu e saiu, mesmo sem saber para onde estava indo, nós devemos estar prontos para seguir o chamado de Deus, mesmo quando não temos todas as respostas, ou quando o caminho parece incerto, repita comigo, Jesus, diga, Jesus, não me deixa desesperar no meio do caminho, vamos repetir mais uma vez, Jesus, não nos deixa, desesperar, no meio do caminho, os judeus, quando olharam para o mar, quando olharam o mar na frente, e o exército de faraó atrás, eles se desesperaram, a gente vai morrer, aí Deus abre o mar vermelho, Deus intervém, porque eu preciso dizer uma coisa, se Deus te chamou, ele vai garantir o percurso, mas vai garantir, garantindo, se ele te chamou, ele vai garantir o percurso, aí os judeus passam o mar, e aí durante o Miriam canta, o canto de Miriam é lindo, depois você veja o canto de Miriam, após a vitória sobre o exército de faraó e tal, e o fato é que, aí começam a trajetória para a terra prometida, no meio do caminho, mais reclamação, falta de água, falta de comida, falta disso, falta daquilo, e não é a vida da gente no meio do caminho, do percurso? o que é que você tem aberto a sua boca para murmurar? Você tem aberto a sua boca para murmurar sobre o quê? O que é? O que é que está na hora de você parar de reclamar? Pare de reclamar, Deus está no controle, em tudo das graças, Deus está no controle, pela fé, pode estar difícil o caminho, pode estar complicado o caminho, mas Deus está no controle, amém irmãos? Peregrinou, Abraão peregrinou na terra prometida, como se estivesse em o quê gente? Terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, coerdeiros da mesma o quê? Promessa, pois ele esperava a cidade que tem o quê? Alicestes, cujo arquiteto e edificador é Deus, agora vamos para o 13, olha que coisa, todos estes viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido, olha que coisa, mas se desesperaram no meio do caminho? Hã? Sim ou não gente? Por que que não se desesperaram no meio do caminho? A resposta está no tema e no título da mensagem principal, porque eles tinham a absoluta certeza de que as sementes que eles estavam lançando, eles iriam colher aonde? Na eternidade, eu posso não colher os frutos da semente que eu lanço nessa terra, agora uma coisa é certa, com certeza absoluta, na eternidade, eu vou saber dos reflexos, do alcance, de todas as sementias que eu lancei durante a minha vida, as palavras que eu proferi para as pessoas, a minha forma de agir com boa fé, ou com má fé, tudo gente, como Paulo diz lá em Gálatas, tudo o que nós semearmos, nós colheremos, todos estes viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido, viram de longe, e de longe o que? O saudaram, reconhecendo que eram o que? Estrangeiros na terra, que na terra, os que assim falam, mostram que estão buscando o que gente? Uma pátria, se estivessem pensando naquele de onde saíram, naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria o que gente? Celestial, por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado os deus deles, e lhe preparou uma cidade, olha que coisa mais linda, o perigo de você construir impérios pessoais, impérios particulares, o perigo de você lançar sementes, e com ansiedade, imediatamente querer colhê-las, reflita sobre isso, você precisa refletir, e nós precisamos refletir, que nós fazemos parte de um projeto maior, nós fazemos parte de um projeto eterno, nós fazemos parte de um projeto, cujo resultado e os efeitos, nos serão mostrados por Jesus Cristo, na sua volta, nós precisamos entender, que a nossa vida, ela é passageira, e que aqui, nós somos peregrinos, que aqui, tudo vai perecer, que aqui, as coisas adoecem, que aqui, as coisas morrem, que aqui, existe sofrimento, que aqui, existe lágrima, mas cada semente que a gente lançar, aqui, nessa terra, nós colheremos na eternidade, para a glória de Deus, porque tem tanta gente desesperada, no meio do caminho, porque está olhando para o deserto, está olhando para a falta de água, para a falta de comida, estão lembrados dos discípulos, com Jesus, Jesus os chamou, para aquele lugar, Jesus os levou, para aquele lugar, vocês acham que Jesus, iam deixá-los morrer de fome, quem levou o povo judeu, para o deserto, quem? Quem levou gente? Foi o diabo? Foi Deus? Através de Moisés? E quando o povo estava com fome, o que foi que Deus fez? Pão do céu, vai ter momento na tua vida, que você vai se desesperar, no meio do caminho, que vai ser deserto, que vai ter escassez, problema, tudo, você não vai saber, de onde vai vir a oportunidade, Deus vai abrir uma porta do céu, para você, aplauda o nome de Jesus, aplauda, aplauda, se Ele lhe chamou, para o deserto, tenha certeza, que Ele vai prover você, quem levou Jesus, para o deserto, em Lucas 4, quem? Lucas 4,1, quem? O Espírito Santo, conduziu Jesus, para o deserto, aí lá vem Satanás, transforma essa pedra em pão, Jesus olhando eu, mas só se eu for besta, quem me trouxe para cá, foi meu pai, então se foi meu pai, que me trouxe para cá, é Ele que vai me alimentar, deixa de estar querendo comer, nas mãos de Satanás, tem gente, tem mulher, tem homem, que está se prostituindo, que está se vendendo, que está se entregando, aos prazeres dessa terra, porque acha que é oportunidade, meu filho, as oportunidades na tua vida, quem vai preencher, é Deus, o Espírito, leva Jesus para o deserto, Jesus depois de 40 dias, sem comer, morrendo de fome, Satanás, transforma aí, vai, tem um pãozinho aí, não é por aí não Satanás, não é do jeito que você quer não, é do jeito que o meu pai quer, se Ele determinar, do jeito que Ele disser, e no tempo dEle, tanto é que a Bíblia diz, que após Jesus passar pela tentação, quem alimentou Jesus, quem? Quem? Você nunca, nós nunca, estaremos privados, da presença de Deus, do alimento de Deus, da comunhão de Deus, porque aquele que está enxertado, na videira, por toda a eternidade, por essa videira, será alimentada, por glória, você pode dar uma glória a Deus? Abraão viveu como estrangeiro, na terra prometida, ele viveu como estrangeiro, gente, na sua própria terra, olha que coisa doida, Deus prometeu a terra para ele, e ele viveu naquela terra, só que como estrangeiro, vocês estão entendendo o que o texto está dizendo? é como se Deus, imagine um terreno, Deus me revela, que aquele terreno, ele vai me dar, só que aquele terreno, pertence a outra pessoa, então, eu piso naquele terreno, eu piso naquele lugar, rapaz, Deus me prometeu isso aqui, Deus, pela fé, ele me deu isso aqui, mas ele não pertence a mim, e agora? e agora? Pergunta aí, e agora? Essas questões são interessantes, para a gente entender, mais uma vez, repita comigo, mais uma vez, que Deus tem o seu tempo, para todas as coisas, não queira colocar, a carroça na frente dos bois, não queira, adiantar o relógio de Deus, o relógio de Deus, o tempo de Deus, ele está lá, marcando os minutos, os segundos, no tempo dos homens, e ele estabeleceu, o dia do cumprimento da promessa, para o meu filho, nessa área, vai ser no dia tal, na hora tal, e dessa maneira, não adianta, eu me desesperar, eu ficar ansioso, eu tomar ansiolítico, eu ficar desesperado, e ainda tentar pegar o dedinho, peraí Jeová, deixa eu colocar aqui, deixa eu adiantar esse minuto, deixa eu adiantar essa hora, não vou, não vai, com quem aconteceu isso também gente? José, José sonhou, garotão, sonhou, as estrelas se dobrando, a lua se dobrando, diante dele, os feixes se dobrando, diante dele, caramba, Deus me prometeu isso aqui, que legal, é meu filho, eu te prometi, agora vamos para o processo, meu filho, minha filha, não fuja do processo, e no processo, se não tiver obediência, é reprovado, no processo, se não tiver obediência, não chega, no processo, se não tiver obediência, vai colher o que você plantar, se no processo da sua vida, vai aqui, adolescente que está me vendo, jovenzinho, escuta filhote, 14, 15, 12, 10 anos, a sua vida adulta, vai depender das sementes, que você lançar na sua juventude, se você lança farra, bebedeira, show, dormindo até meu dia, só quer saber de estar malhado, tomando creatina e proteína, não consegue ler um livro, não estuda negócio, nada, talvez está esperando herança, do pai e da mãe, meu filho, a vida vai ser cruel com você, mas não é por nada não, é porque você vai colher, o que você plantou, se você colhe horas de sono, você vai colher preguiça, entende? se você colhe sono, se você colhe nota baixa no teu colégio, se você colhe, se você semeia, está filando na tua faculdade, se você semeia, está no ministério meia boca, se você semeia, sua vida com Deus, é uma coisa na igreja, e outra escondida, principalmente, nesses seus grupos de WhatsApp, de Instagram, não tenha dúvida, que no reino espiritual, você está lançando as sementes, essas sementes, você vai colher, de repente, quando abre o abismo, não sabe porquê foi, 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 José, teve o sonho, o sonho foi uma bênção, amém gente? ou promessa, ou glória a Deus, só que, Deus por um acaso, falou, comecei o processo? Hã? Não, mas o fato é que José, se submeteu ao processo, através de quê? Da obediência, e lá na frente, ele colheu a bênção, por causa da obediência, não colheu? Você acha que se José, tivesse metido os pés, pelas mãos, se revoltado com a vida, se transtornado, doidado, eu vou me revoltar, contra a vida, ele teria sido governador? Teria nunca, teria nunca, Deus trabalha, no palanque da santidade, Deus trabalha, no palanque da obediência, Deus trabalha, no palanque da consagração, Deus trabalha, no palanque da renúncia, Deus trabalha, no palanque da perseverança, Deus trabalha, no palanque do arrependimento, Deus trabalha, no palanque da humildade, Deus, agora quem trabalha, no palanque da desobediência, quem trabalha, no palanque da mentira, quem trabalha, no palanque da preguiça, quem trabalha, no palanque, de tudo isso que não presta, você sabe quem é, e a questão é, você está dando palanque, para quem? Através das suas atitudes Está o óculos aqui Senão a gente não enxerga Outro Moisés Lembra Moisés lá? Tentou resolver o problema lá Da briga do hebreu com os egípcios Os hebreus olharam para ele Tu acha que tu é quem? Moisés olhou e disse Caramba Eu filho de faraó Estou me arriscando Filho adotivo, né? Lá da Filho de faraó Estou me arriscando Para ajudar o meu irmão E não sou reconhecido Por quê? Porque não era o tempo de Moisés Não meta o seu bedelho Onde você não é chamado E onde não é o seu tempo Ainda que haja promessa Para você nesse sentido Davi Samuel chega lá e diz Ei, eu vou ungir o novo rei de Israel E ele está aqui Casa de Jessé Cadê Jessé? Teus filhos? Vai ter um bonitão ali? Tem um fortão e tal Rapaz, o pai dele Rapaz, que coisa Chamou todos os filhos Mesmo Davi Tem um ditado, né? Que diz que não é visto Não é lembrado Não tem esse, gente? No negócio, não tem? Deixa eu dizer uma coisa Você pode não ser visto Pelos homens Mas se você for visto por Deus Mas se você for visto por Deus Todos vão lembrar de você Davizinho, rapaz Foi excluído pelo pai Aliás, foi escolhido pelo pai Para estar cuidando das ovelhas O pai olhou para Davi E disse, com certeza esse não vai ser o rei de Israel É óbvio É óbvio que o rei de Israel Vai ser o irmão dele Que é mais forte Que é mais capacitado Que é mais bacana Que é bonito Que é isso Saúl não era um cara desse? Saúl era um cara forte Um cara alto Um cara bonito Um cara... Saúl, veja Veja o destaque de Saúl Saúl era tão grande, gente Tão forte Que a Bíblia diz que Quando Davi foi enfrentar a Golias Foi botar a armadura de Saúl Coitado, não conseguia nem andar E tão grande que Saúl era Forte, grandão Não conseguia Davi pequenininho, tudo Só que tinha uma diferença O espírito estava com Davi Davi recebe a unção Com Samuel A adolescente Você é o novo rei de Israel Só que me diga uma coisa Assim que ele recebe a unção Ele saiu correndo para matar Saúl E tomar conta do trono? Sim ou não? Sim ou não? Durante todo o processo O coitado do Davi É perseguido por Saúl Tem a oportunidade De matar Saúl Porque Saúl estava querendo Matar ele E o que é que Davi O homem segundo o coração de Deus Que está na Bíblia faz Quando ele tem a oportunidade De fazer justiça E tomar posse Da promessa de Deus Para ele O que Davi faz? Ai daquele Que tocar No ungido De Deus Se foi Deus Que deu a vida Para Saúl Vai ser Deus Que vai tirar a vida dele Não serei eu Davi entendia Bem direitinho O que era da competência De Deus E o que era da competência Dele É essa sabedoria Que a gente tem que aprender Gente Essa espera Que nós temos que aprender Rapaz eu vou dizer uma coisa Imagina a angústia de Davi Davi já sabia Ele era um ungido rei Ele sabia Que ele ia ser rei O cara estava querendo Matar ele Perseguindo Davi Com fome A Bíblia diz que Davi Comeu os pães da presença De tanta fome Que ele tinha Sendo perseguido Por Saúl Teve oportunidade E a Bíblia diz que Davi Saúl foi fazer as necessidades dele Davizão Guerreiro preparado Estava atrás dele Numa caverna Saúlzão deitou lá Sentou Imagina que ele sentou E a orla dele aqui Davi podia cravar a faca No pescoço dele E resolver a parada Estava em guerra Porque Saúl declarou expressamente Que queria a morte de Davi Então seria legítima defesa Aos olhos dos homens Só que Davi Sabe o que Davi Fez? A Bíblia diz Ele vai Ele corta um pedaço Do manto Da capa De Saúl E Saúl quando está Do outro lado Davi não é besta Esperou o Saúl se afastar Ele pega e mostra Saúl Deus te entregou Nas minhas mãos Tem coisa que Deus Entrega nas nossas mãos Para ver como a gente Vai reagir Escuta Vocês já ouviram falar Depois coloca na internet É a síndrome do pequeno poder Quem aqui já ouviu falar? Levanta a mão Síndrome do pequeno Ninguém nunca ouviu falar Sabe o que é a síndrome do pequeno poder? É aquela pessoa Que não é Que não tem atribuição De nada Assim Quase nada Aí você dá um pouquinho De cabimento Menino Aquele bichinho Aquela bichinha Se transforma Em um imperador Dentro da empresa Se transforma Em um imperador Dentro da igreja Imagina Pastor Sérgio Você ama aqui Um voluntário Começou há pouco tempo Rapaz Eu vou te dar uma função Aqui nesse ministério Aí o cara começa A esculhambar A brigar A demitir A fazer isso A fazer aquilo O outro É a síndrome do pequeno poder É isso aí É aquele funcionário Que fica lá carimbando Aí o cara bota Um diretorzinho Pronto Ele começa a querer demitir Acabar com todo mundo Não vou tocar Num gido do Senhor Vou fazer tudo direitinho Na hora que Deus mandar Por fim A gente vai ler O versículo 11 e 12 Vamos ler? Pela fé Abraão E também a própria Sara Apesar de estéreo E avançada em idade Recebeu poder Para gerar o que gente? Um filho Porque considerou fiel Aquele que lhe havia Feito o que gente? A promessa Assim Daquele homem Já sem vitalidade Originaram-se descendentes Tão numerosos Como as estrelas do céu Tão incontáveis Como a areia do mar Agora vamos para o 17 Pela fé Abraão Quando Deus O pôs à prova Ofereceu Isaac Como sacrifício Aquele que havia recebido As promessas Estava a ponto De sacrificar O seu único filho Embora Deus Lhe tivesse dito Por meio de Isaac A sua descendência Será considerada Abraão levou em conta Que Deus pode Ressuscitar os mortos Figuradamente Recebeu Isaac De volta Em seus braços Olha que coisa linda Abraão O primeiro ato De Abraão Foi quando Ter sido chamado Ele o que? O BD? Seu Só que Deus Chamou ele Para ser pai De uma grande nação Incontáveis Como as estrelas do céu E as areias do mar Só que ele era idoso Quem é médico aqui? Não precisa ser médico Para entender isso aqui Só que ele era idoso E a esposa era estéreo E idosa E aí? A resposta eu já dei Não foi Deus que chamou? Não foi Deus que prometeu? Então se ele chamou E ele prometeu Pode ter certeza Ele vai abrir o céu E vai cumprir a promessa Que ele realizou Pode ter esterilidade Meu filho No seu meio Pode ser impossível No seu meio A ciência A medicina Os homens Podem decretar Através de artigo científico Através de probabilidades Através do que for Que é impossível Mas o que for impossível Para os homens É perfeitamente impossível Para Deus O que é impossível Para Deus Essa é a grande pergunta Veja Experimente dizer sim Ao chamado de Deus Experimente dizer sim Ao convite de Deus Experimente obedecer No processo Que você também vai experimentar Dos milagres No meio do processo Amém? Posso ouvir um amém Da igreja? Amém Você quer viver Uma vida de milagre? Diga sim Ao Senhor Obedeça No meio do processo Agora olha que coisa Eu acho que Abraão Pensou Agora sim Eu disse sim Eu obedeci E ele obedeceu Sem nem saber Para onde estava indo Deus me abençoou Tive filho Filho da promessa De repente Deus chega e diz Agora eu quero Seu filho Como sacrifício Rapaz A fé de Abraão É um negócio assim Interessante É um negócio interessante Eu acho que ele já estava Numa fase da vida dele Ele estava experimentando Porque eu vou dizer uma coisa Esse homem Ele pegou o filho dele Levou para um monte Pegou uma faca Amarrou esse garoto Saiu de madrugada Com ele O próprio filho Carregando a lenha Do holocausto E o que o texto diz Versículo 19 Olha a resposta Abraão levou em conta Que Deus o que? Pode ressuscitar Os mortos Não é brincadeira não Abraão tinha Completa e absoluta Convicção Nessa fase da vida dele Porque Abraão duvidou Gente Ele tentou dar uma mãozinha Para Deus Em certo momento Não é que ele duvidou Eu acho que ele Sabe Você Já viu o rádio Quando está meio confuso O rádiozinho Fica meio chiando Você escuta A voz lá Está dando interferência Você está numa ligação Não fala rádio não Para essa geração nova de rádio A geração nova Entenda É telefone Whatsapp Message Sei lá E aí você está lá na ligação E aquela ligação Cortada É ruim Então Deus recebe a promessa De uma geração Numerosa E tal E tal E ele diz Rapaz é o seguinte Eu vou Eu vou dar uma mãozinha Para Deus Eu não recebi a promessa Então minha mulher é estéreo Rapaz está aqui a escrava Sara olha e diz Abraão Acho que é com a escrava Vai lá Tem um filho aí Vamos cumprir a promessa de Deus Deixa eu dizer uma coisa para você Quando Deus nos promete Quem garante o cumprimento É ele Não queira dar a mãozinha Para Deus Não coloque o dedinho No que você Não meta o bedelho Naquilo que você Não é chamado Espere Deus Agir Aguarde Espere no Senhor E o fato é que Quando Abraão Tem o filho da promessa Sara Engravida Deus pede Só que Abraão Já estava Acho que tão assim Caramba Que Deus extraordinário Eu vou sacrificar Porque se ele me prometeu Que eu seria pai De uma grande nação E ele está pedindo Para eu sacrificar Ele está querendo testar A minha fé E eu tenho certeza Que esse menino Vai ressuscitar Ei Não é brincadeira não Você pegar seu único filho Na velhice O filho do seu amor Da sua paixão E levar esse garoto E o garotinho Olha para ele Papai A gente está indo para onde? Vamos oferecer Holocausto ao Senhor Holocausto ao Senhor E cadê a oferta? O que que Abraão diz? Deus proverá Eita Com glória Você pode repetir Deus proverá Deus proverá Mais uma vez Deus proverá Mais uma vez Deus proverá Pela última vez Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu não sei como vai ser Eu só tenho uma certeza Deus está no controle Deus proverá Confie Confie Agora deixa eu dizer Sacrifique o que precisa ser sacrificado O que que você precisa sacrificar Pra acolher As bênçãos de Deus Na sua vida Essa palavra gente Parece uma palavra antiquada Parece uma palavra Indigesta E é Mas é uma palavra bíblica Abraão Ele é conhecido Pelo pai da fé E recebeu Grande testemunho Por causa disso Principalmente Pelo seu sacrifício Pelo seu sim a Deus E pelo sacrifício Pelo filho da promessa Porque ele acreditava Que Deus estava no controle Nossa vida com Deus Gente Não esqueçamos disso É uma vida de sacrifício Diário Feche os seus olhos agora E eu queria De verdade No poder do Espírito Santo O que você e eu Nós precisamos sacrificar Para Agradar Obedecer E seguir No caminho Que Deus tem Para nós Reflita sobre isso Agora Eu não quero ser moralista Nem quero Nada Nem sugestionar A você Eu só quero pedir Que o Espírito Santo Ministre O seu coração Só isso Só isso Eu só peço Que o Espírito Santo Ministre O que é que você Precisa sacrificar Para manter uma vida De obediência A Deus Pense Eu não vou sugestionar Você em nada Porque a sua vida Não me pertence A sua vida pertence Ao Senhor O que é O que é Qual é o Isaac Que Deus Tem pedido A mim E que Deus Tem pedido A você Davi Como é que eu escuto A voz do Espírito Santo É uma coisa Mágica É Naquilo que você Está pensando O seu coração Está ardendo Com isso Você pode ter certeza Que é um forte Indicativo Que o Espírito Santo Está falando Esse ponto Aí com você Porque Deus Fala de maneira Diferente Com cada um De nós Deus Nos quer Uma vida De sacrifício Deus nos quer Uma vida De entrega E você pode Olhar para mim Agora Que eu queria Concluir A minha mensagem Com a história De uma moça Que eu li Essa semana Chamada Perpétua Depois você Depois eu convido Você a ver Ou no Youtube Ou enfim No Google Pesquise Ela é considerada Pela igreja Católica Santa Perpétua E a Santa Felicidade Mas Perpétua E Felicidade Foram duas moças Que No primeiro século Além do segundo século Elas entregaram A sua própria vida Por amor Ao Evangelho Sabe por que gente? Perpétua Era uma moça De 20 anos Ali no norte Da África De uma família Muito rica E ela se converteu Ao cristianismo Do paganismo Da adoração A vários deuses Se converteu A seita Cristã Que na época Era considerada Crime Que na época Era considerada Blasfêmia Contra o imperador E cuja pena Era a morte Só o fato De você Declarar Fé Em Jesus Cristo Você era enviado Para o Coliseu Tinha a cabeça Decapitada E o fato É que Perpétua A história dela É linda Ela tinha 20 anos E ela engravidou E quando ela Estava grávida Amamentando O seu filho Ela foi Denunciada E o império Prendeu Perpétua E o pai De perpétua Ele se Desesperou Porque ele disse Vão matar Minha filha E ela era De uma família Rica E o pai Tentou De todo jeito Demover Perpétua Aquela ideia Até porque Ela tinha uma filha Uma filhinha Tinha acabado Na cela Tava amamentando A história Dos pais Da igreja Dos primeiros Cristãos Mostram que Os irmãos Irmanados Os mesmos Irmãos Que ajudavam Paulo Que ajudavam As igrejas Da Macedônia Estão lembrados A igreja da Macedônia Filipos Os irmãos Levavam Escondido O filhinho De perpétua Para ela Amamentar E a história De perpétua Mostra que Teve um momento Que o pai Chegou para perpétua Com a criança E disse Você vai fazer Isso com a sua Filha Por causa De uma fé Você está louca Você vai Abandonar E rejeitar O seu filho Por causa De uma fé E sabe o que Vinha na cabeça De perpétua Mateus 10 Aquele que Aquele que Amar Mais O seu filho A sua filha Seu pai Ou a sua mãe Aquele que Amar Mais A sua família Do que a mim Não é digno De mim E perpétua E perpétua Dizia Eu amo Minha filha Meu pai Eu amo O senhor Meu pai Mas eu amo Mais o senhor Jesus Cristo E eu não Vou negar O meu senhor Por causa Da minha filha E a história Conta Que perpétua E a sua Diz a história A sua escrava Felicidade Que estava Grávida Na prisão E teve Pariu Na prisão Enquanto Felicidade A escrava dela Estava parindo Na prisão Os soldados Mangavam Dela E dizia Olha aí Tu está passando Por esse sofrimento Agora E amanhã Vai estar Com os leopardos E a história Conta Que felicidade Na véspera De ser lançada No coliseu romano Com feras Pariu E a história Conta Que felicidade Também Presenciou Um ato De desespero Do seu pai Para não Ver a sua filha Morta Ele tentou Criar um tumulto Na hora do julgamento Da filha Porque o julgamento Era o seguinte Gente Você Nega Jesus Cristo O Nazareno Não Eu não nego Só precisa Negar Você não precisa Dizer nada Só negue Abra a sua boca Negue E vai oferecer Um sacrifício Ao imperador romano Na hora desse julgamento O pai de perpétua Tentou gerar Um tumulto E foi açoitado Na frente De perpétua Só que antes De ser açoitado O julgador Disse Se você Negar Jesus Eu não Vou açoitar Seu pai E perpétua Só se lembrou De Mateus 10 E aquela moça De 20 anos Viu seu pai Viu seu pai Se açoitado Na sua frente Por causa Da fé Em Jesus Cristo No dia Do seu julgamento Perpétua E felicidade São lançadas No coliseu Nuas Gente Só que a cena Foi tão deprimente As jovens Recém Grávida O leite Saindo dos seus Seios Que os sanguinários Do coliseu Se compadeceram Daquela cena E pediram Para cobrir Aquelas moças Imagine Duas mocinhas Com leite Saindo Dos seus seios Num coliseu Arrudeado Nuas Num coliseu Arrudeado De gente Querendo a sua morte Só que aquele pessoal Ficou tão Imagina A ética Dos torturadores Cobriram Colocaram Um manto Sobre elas E conta a história Que soltaram Um touro brabo Uma novilha Braba E essa novilha Atropelou Essas moças Deixou-as Bastante feridas Foram recolhidas Todas Ensanguentadas Sofridas E machucadas Para mais umas Para cenas Posteriores De terror Em que elas seriam Executadas Por um guarda O guarda Decapitou Felicidade E na hora De perpétua Ele errou o golpe Acertou na clavícula E é interessante Que na hora Que ela foi Com os outros irmãos Que estavam sofrendo Naquele coliseu Antes De ir para esse momento De martírio Ela disse uma palavra Que me marcou muito E vai me marcar Para o resto da minha vida Ela encorajando Os seus irmãos Nossos irmãos Sabe o que ela disse Não permitam Que o nosso Sofrimento Seja pedra De tropeço No cumprimento Da vontade De Deus Para nós Ergam a cabeça Ergamos a cabeça E glorifiquemos Porque em breve Estaremos nos braços De Jesus E os guardas Mais uma vez Vocês negam Jesus Não nós negamos Felicidade Foi decapitada E perpétua Na hora Que o guarda Foi Com a sua espada Talvez era um guarda Novo Não tivesse experiência Bateu na homoplata Dela A história Diz que ela Gritou bastante E aquele guarda Ficou desesperado Com aquela mocinha De 20 anos Na frente dele Com os peitos Ainda com leite Ela pega A espada Do guarda Tanto é que Se você for botar Na internet Você vai ver A foto de perpétua Ela segurando A espada Do guarda E direcionando Para a garganta Para que ele não errasse O próximo golpe Isso é a história De uma mulher Gente Que deu a vida Pelo simples fato De crer em Cristo Jesus Se nós estamos Aqui hoje Nós estamos Por causa da fé De Abraão Por causa Da fé Dos heróis Por causa Da fé De Paulo Por causa Da fé De Pedro Que conta A história Que não foi Crucificado Como Jesus Mas de cabeça Para baixo De Tiago Que foi Decapitado Vocês sabiam Que Isaías Foi cerrado Ao meio Vocês sabiam Que Jeremias Foi jogado No fundo Da terra Uma prisão E em nenhum Momento Esses homens Negaram A fé Em Deus E nós estamos Aqui hoje Por causa Dos atos De fé Desses homens Porque muitos E sim Mas o fato É que Jesus Vai voltar E junto Com ela Virão Todos os Mártires Da igreja E os homens De fé Você já pensou Contemplar Abraão Com os olhos Você já pensou Contemplar Daniel Você já pensou Contemplar Paulo Maria Tiago João Perpetua Todos esses homens E mulheres E a pergunta é O que você tem feito Na sua vida Aqui na terra Italia Co pecinha O que você tem feito É que você tem feito